Olá seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público meu nome é Romilton Júnior sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou fazer uma análise do edital do concurso público de ouro branco Minas Gerais que será a banca Instituto Axis que irá elaborar a prova se você quiser adquirir provas anteriores do Instituto Axis e também material de informática para o concurso é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780 se no seu cargo for cobrado a informática fica ligado aqui no canal que eu vou colocar aulas de informática voltada para o concurso para você estar estudando beleza se você ainda não inscrito no canal já se inscreva ativo sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais que assim você vai estar me ajudando no crescimento do canal e as inscrições do concurso vão do dia 5 de abril de 2022 até o dia 5 de maio de 2022 a prova objetiva será no dia 5 de junho de 2022 que será no domingo e aqui tem a o quadro de vagas né para o concurso eu vou estar lendo aqui ó motorista 35 vagas servente escolar 20 vagas assistente administrativo 58 vagas auxiliar de saúde bucal 3 vagas monitor de educação infantil 20 vagas fiscal ambiental duas vagas fiscal de obras uma vaga fiscal sanitário de nível técnico 6 vagas instrumentador cirúrgico uma vaga técnico em agropecuária duas vagas técnico em edificações duas vagas técnico em enfermagem 53 vagas técnico em informática três vagas técnico em informática educação duas vagas técnico em técnico em farmácia dez vagas técnico em laboratório quatro vagas técnico em meio ambiente duas vagas técnico em raio-x três vagas analista ambiental duas vagas arquiteto duas vagas assistente social sete vagas assistente social educacional três vagas bibliotecário cirurgião dentista cirurgião dentista pacientes especiais controlador de obras públicas uma vaga lá em cima agora controlador interno duas vagas enfermeiro 19 vagas engenheiro ambiental uma vaga engenheiro civil duas vagas engenheiro elétrico uma vaga especialista em educação três vagas farmacêutico bioquímico cinco vagas fiscal sanitário de nível superior três vagas fisioterapeuta duas vagas fonoaudiólogo uma vaga nutricionista duas vagas nutricionista educação uma vaga procurador municipal quatro vagas professor dois trinta e duas vagas professor de artes três ciências de artes cinco educação física oito ensino religioso quatro geografia quatro história quatro inglês oito matemática quatro português cinco psicólogo cinco psicólogo escolar quatro e terapeuta ocupacional três bom para os cargos de nível superior será cobrado a informática ó serão dez questões de informática então é importante você se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para receber notificações de aulas que eu vou colocar aqui no canal voltado para esse concurso tá então para os cargos aí ó de nível superior analista ambiental arquiteto assistente social educacional assistente social bibliotecário cirurgião dentista pacientes especiais cirurgião dentista controlador de obras públicas controlador interno e enfermeiro engenheiro ambiental engenheiro civil engenheiro elétrico farmacêutico bioquímico fiscal sanitário de nível superior fisioterapeuta fonoaudiólogo nutricionista nutricionista educação psicólogo psicólogo escolar terapeuta ocupacional será cobrado dez questões de português dez de informática dez de legislação específica dez de conhecimento específico um total de 40 questões e essa aqui é a é a é a as noções de informática e serão cobrado no para os cargos de nível superior, tá? No meu canal aqui vai ter aula gravada aí sobre os principais tópicos aqui do edital, então é importante você estar assistindo aí, tá bom? Se você quiser adquirir meu curso completo de informática com foco na banca Selecom e na banca Instituto Axis, você pode adquirir pelo WhatsApp. Eu tenho um curso completo onde eu abordo os temas da informática que são cobrados em provas anteriores, tanto do Instituto Axis como da banca Selecom, porque essa banca Selecom, ela cobra questões de informática parecidas com o Instituto Axis. É como se fossem as mesmas questões, né? São bem similares. Então, é um curso completo que é voltado para essas duas bancas. Quem vai fazer concurso da Selecom serve, quem vai fazer concurso do Instituto Axis também serve. E aqui tem a descrição dos temas que tem nesse curso, do número de questões, páginas e vídeo-aulas também. Você pode pausar o vídeo para visualizar aí. Bom, eu estou aqui no edital do concurso e eu vou falar um pouco mais sobre as provas desse concurso. Ó, cargo de nível fundamental Servente Escolar. Será cobrado 10 questões de português, 10 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Um total de 30 questões. Cargo de nível fundamental Auxiliar de Saúde Bucal e Motorista. Serão cobrado 10 questões de português, 5 de matemática, 5 de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos. Ó, nível médio, todos os cargos. 10 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de legislação específica e 10 de conhecimento específico. Nível superior, Especialista em Educação, Professor 2 e Professor 3. 10 questões de português, 10 de legislação específica, 10 de conhecimentos pedagógicos, 10 de conhecimento específico. Um total de 40 questões. E aqui tem os quadros que eu mostrei lá no slide, que é para os cargos de nível superior. E aqui onde tem advogado escrito, é procurador municipal, que vai ser cobrado a informática. Então, se você vai fazer a prova, para qualquer um dos cargos, está precisando de material, de algum tema aqui, entre em contato comigo, que eu vou estar te ajudando, porque eu tenho provas anteriores da Banca Instituto Axis e também provas de outros cargos, de outras bancas, que podem servir para os seus estudos. Beleza? É só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp. Se você gostou do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as minhas aulas de informática voltada para a Banca Instituto Axis, que vai estar aí no canal também, para você estar acessando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.